Um único amor. Que amor. A morte vem-me roubar e nada mais me resta que se não a minha dor. Aceita-me, senhora. É tudo quanto tenho para-te dar. Dê-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo começo de esperança e de justiça. Dê-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedores e sem vencidos. Ergai o vosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida. Para entendermos vosso mandamento. Para que venha a dose do vosso bem. Dê-nos a paz sem vencedores e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dê-nos a paz que nasce a verdade. Dê-nos a paz que nasce a justiça. Dê-nos a paz, amada liberdade. Dê-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedores e sem vencidos. Somos nós, as humanas cigarras. Nós, desde o tempo de Azulco conhecidos. Nós, preguiçosos insetos perseguidos. Somos nós os ridículos comparsas da fábula burguesa da formiga. Nós, a tribo faminta de ciganos que se abriga ao moar. Nós que nunca passamos a passar. Somos nós. E só nós podemos ter asas sonoras. Asas que em certas horas palpitam. Asas que morrem, mas ressuscitam da sepultura. E que da planura da seara erguem a um campo de maior altura. A mão que só a altura semear. Por isso, a vós, poetas, eu levanto a taça fraternal deste meu canto. E bebo em vossa honra o doce vinho da amizade e da paz. Vinho que não é meu, mas sim do mosto que a beleza traz. E vos digo e conjuro que canteis. E sejais-me-lhes três de uma gesta de amor universal. De uma epopeia que não tenha reis. Mas homens de tamanho natural. Homens de toda a terra, sem fronteiras. De todos os feitios e maneiras. Da cor que o solo lhes deu à flor da pele. Crias de Adão e Eva, verdadeiras. Homens da torre de Babel. Homens do dia-a-dia, que levantem paredes de ilusão. Homens de pés no chão. Que se casem de sonho e de poesia. Pela graça infantil da vossa mão. O que procura palavras que nos está oculto. Num silêncio que repita a intimidade. No fundo dos campos, no chamamento dos rápidos, Deus conta a sua infância. O que vai spraying? O que vai chegar? Maravilha. Bilho consensus. O que vai sair? Báss no chão? Báss é o que vai sair? Báss no! É isso? Obrigado.